E você, quer conhecer o Black Hawk do Exército Brasileiro? Venha com a gente! Essa é a aeronave HM2 Black Hawk, então eu estou no posto do comandante de bordo da aeronave. A gente tem aqui nosso comando cíclico, que é responsável pela direção da aeronave, nossos pedais que controlam a guinada da aeronave, comando coletivo, que fica no lado esquerdo aqui, que comanda a potência da aeronave. Temos também aqui a nossa manete de vazão, que é responsável pela vazão de combustível dos motores. Bom, aqui à frente nós temos as indicações de instrumento do funcionamento do motor, entre os demais parâmetros da aeronave. À frente nós temos o console de aviões, que auxilia o piloto durante todo o seu voo. E à frente nós temos os instrumentos no qual são passadas as indicações de voo da aeronave, para que o voo possa ser feito com maior segurança.